Oi gente, tudo bem? Estou aqui pra responder uma tag, como vocês viram no título, a tag se chama Isso ou Aquilo, não repara minha cara de louca, não repara a luz, tudo, porque eu não tô num lugar que eu costumo fazer os tutoriais, então não repare. É uma sequência de perguntas, tem perguntas de maquiagem, unhas, corpo e cabelo, então vamos nessa. Bronzer ou blush? Blush. Eu uso muito bronzer, mas como blush dá pra usar como bronzer, então blush. Máscara ou delineador? Máscara com certeza nunca sai a minha vida sem máscara de cílios. Corretivo ou base? Corretivo, porque o corretivo também dá pra você usar como base. Hoje, inclusive, eu tô com corretivo, eu tô quase com nada, né, na verdade. Mas eu peguei um corretivo que eu tenho, que é da Natural Line, e eu passei no rosto inteiro. Apliquei ali no pincel, kabuki, e passei no rosto inteiro, então chuchu, beleza. Sombras coloridas ou sombras neutras? Sombras neutras. Eu tenho aquela paleta lá de 120 cor, que é um monte de cor colorida e tudo mais, só que eu uso mais as cores neutras. Tem uma que é só cores neutras e é a que eu uso mais. Sombras compactas ou sombras soltas? Compactas, são bem mais fáceis de trabalhar. Pincel ou esponjinha? Pincel. Esponjinha é bom só quando a gente quer um destaque a mais na sombra, que aplique em cima do primer, mas pincel. Unhas, esmaltes. Impala, risquei o colorama. Eu não tenho essa coisa de marca por mim, qualquer marca que eu uso, é igual essa aqui. Eu achei linda essa cor, gente. Socorro. Apaixonei. E é da Realce. E se eu achar bonita, eu compro. Não tem isso de marca. Unhas compridas ou ocultas? Compridas. Compridas, um pouco compridas. Menta meio torta, tem uma menor que a outra, mas geralmente é comprida. Claros ou escuros, depende também. Não tem. Tanto faz. Com ou sem florzinha? Sem florzinha. Corpo. Perfume ou Body Splash? Não. Perfume. Apesar que eu uso pouco, porque tem um minite, então eu fico espirrando. Manteiga ou hidratante. Manteiga de passar no pão, né? Então, hidratante. Sabonete em barra ou líquido, em barra. Cabelos enrolados ou liso. Eu acho lindo, lindo, lindo cabelo enrolado, mas em mim não combina, né? Meu cabelo é liso, então eu vou falar o liso. Mas eu acho lindo, divino, maravilhoso cabelo enrolado. E tem... Admiro quem consegue nascer com cabelo enrolado e não alisar depois. Eu acho divino. Rabo de cavalo ou coque. Agora rabo de cavalo. Ainda mais com esse calor. Esse calor tá tenso. É... Spray ou gel? É, gel é mais pra... Aqueles... Fala de gel. Lembra aquele negócio de gel cola, não sei o que. Então, spray. Curto ou comprido? Comprido. Apesar que o meu não tá tão comprido. Ai, gente, nem me fala do meu cabelo. A raiz tá vermelha e o resto tá ouro. Ai, depois eu vou fazer um post explicando aqui, ó. Ó, nem me fala. É... Claro, escuro. Claro. Claro, claro. Só não patinei meu cabelo porque eu sou cagona, tenho medo. Então, cabelo claro. E mina. Nos outros eu acho lindo, 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 divino, maravilhoso cabelo preto. Preto igual da dita Vantiz. Ou com franja assim. Ai, acho lindo. Demais. Perguntas aleatórias. Chuva ou sol? Chuva. Sol. Então, assim, né? Se eu não tiver na rua, seria uma coisa boa. Mas chuva. Sol. Eu não gosto de sol. Eu odeio sol. Agora tá calor e eu... Nossa, eu não gosto. Verão, inverno, inverno. Frio. Amo frio. Frio me possua. Prima, verão, outono. Outono. Chocolate ou bonilha? Chocolate. Eba! Adoro chocolate. Principalmente chocolate branco. E é isso. Essas foram as perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo ter sido um pouquinho rápido. Do que agora eu tô trabalhando e eu tenho menos tempo pra gravar. Então, sempre que eu conseguir uma brechinha, eu vou gravar pra vocês. E é isso. Um grande beijo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.